Fala galera, tudo bem? Galera, ó, estamos gravando cinemática, hein? Aula 21 já, tá bom? Aula 21, aceleração vetorial. Eu vou pôr o exercício na sua tela pra gente ler, ó, dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, o exercício que é o NONESP diz assim, Curvas com ligeiras inclinações em circuitos automobilísticos são indicadas para aumentar a segurança do carro a altas velocidades, como, por exemplo, no Taladega Super Speedway, um circuito utilizado para corridas promovidas pela NASCAR, né? Que é americana, né? Considere um carro como sendo um ponto material percorrendo uma pista circular de centro C, inclinada de um ângulo E, com raio R, ok? Constantes, muito bem, muito bem, como mostra a figura, que apresenta a frente do carro em um trecho, em um dos trechos da pista. Ok, galera, então tá aí o carrinho fazendo essa curva, tem uma certa inclinação, raio R e tudo mais. Se a velocidade do carro tem módulo constante, é correto afirmar que o carro... Opa, como é que é? Se a velocidade do carro tem módulo constante, é correto afirmar que o carro... Galera, então, ó, volta aqui pra luz que eu te explico, ó. Gente, uma pergunta muito comum que eles fazem pra você. Se um corpo executa um movimento circular uniforme, ele tem aceleração? Movimento circular uniforme, ele tem aceleração? Tem, gente, tem. Lembra? Expliquei pra você em detalhes na aula 21. Toda vez que um corpo tem um movimento curvo, existe aceleração centripeta. Se o movimento é curvo, existe aceleração centripeta. Pode ou não haver aceleração tangencial. Ele pode aumentar ou diminuir a velocidade, mas a centrípeta tem. Quando um avião faz esse movimento, por exemplo, tem uma aceleração centripeta apontada pro centro. Se o avião faz esse movimento, por exemplo, tem uma aceleração centripeta apontada pra cá. Se um carro faz esse movimento, ele tá fazendo assim, ó. A pista tá aqui, né? Ele tá vindo e fazendo assim, ó. Se ele faz esse movimento, viste frente, tem uma aceleração centripeta. E a aceleração centripeta aponta sempre pro centro da curva, meu querido. A aceleração centripeta aponta sempre pro centro da curva. Então, Boarô, tá aqui, ó. Tá aqui, galera. A aceleração tá aqui, ó. Na dinâmica, na dinâmica do movimento circular, gente, eu vou discutir com vocês em detalhes as forças que agem sobre esses corpos, como calcular a força, decompor peso, normal. Isso eu vou discutir em detalhes com você na dinâmica, tá? Aqui na Cinemática Vitorial, só estamos analisando o movimento sem nos preocuparmos com as causas. As forças que agem, quem causou esse movimento, a gente não tá preocupado. A gente quer ver a velocidade, aceleração, tempo, essas coisas, tá bom? Então, lembre-se, sempre que um corpo fizer a curva, existe a aceleração centrípeta, tá legal? Pode ou não haver a tangencial, ou seja, a indicação do velocímetro pode estar aumentando ou não, mas a centrípeta tem. No exercício que é o Nonesp, ele falou, o carro faz a curva com a indicação do velocímetro constante, ou seja, a velocidade é constante, tá legal? Então, gente, cuidado, hein? Em movimento circular, existe a aceleração, sim. Em movimento circular uniforme, existe a aceleração, sim, que é a centrípeta, tá? A centrípeta existe sempre que o corpo fizer a curva, ok? Galera, no meu site, fisicapravestibulares.com.br, você pega as listas de exercícios desse conteúdo. Deixa um link aqui pra aula mesmo, se você não assistiu a aula ainda, aula número 21, e deixa na descrição do vídeo, deixa na descrição do vídeo também um link pra você clicar e cair nessa aula pra você poder fazer as coisas bacaninhas, tá bom? Gente, tô muito feliz de poder dar uma força pra vocês, ó, esse exercício número 142 já da minha lista, então tem muita coisa, muita coisa. Mais de 70% dos exercícios que eu coloco na lista, eu resolvo. Então tá tudo detalhadinho, faça passo a passo, tudo direitinho, pra você se dar bem, tá legal? Pra você se dar bem, eu torço muito por você. No meu canal no YouTube tem resolução de todas as questões do Enem, de todas as edições do Enem pra você, tá? Então, ó, a resposta do exercício é a letra D de dado. Eu vou ler pra você, ele fala assim, ó, De novo, relendo a pergunta, se a velocidade do carro tem módulo constante, é correto afirmar que o carro, letra D, possui aceleração com módulo constante, direção radial e no sentido para o ponto C, tá? Radial e aponta para o centro, a seção centrípeta, tá bom? Galera, muito obrigado, muito obrigado, tudo de bom a você, fica com Deus e até mais, valeu!